Abri um, passou um pra cá Matei um Não perda Melozinho, não perda Matei dois, bora pra cima, quebra Cheixa, peça notícia Matei outro É certo? Perdei dois, perdei dois, matei dois Matei três Pera que eu tenho um sonho aqui Eu tenho um sonho aqui Calma que eu tenho um sonho Matei cinco aqui já Matei muito aqui, espera Matei outro Matei outro Muito bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que não me conhece, eu sou Sky Tô trazendo pra vocês da saga Do tutorial completo de PVP Do 5VM E hoje vamos aprender tudo sobre o açougue Mostrar pra vocês todos os pixels de importância Posicionamentos Se quer que parem de ficar perdido, manda esse vídeo Pra rapaziada da facção e bora estudar As ações de bandido não requer tanta habilidade Sim, o conhecimento do pixel O conhecimento de posicionamento Se todo mundo tiver alinhadinho com a mesma cabeça Com o mesmo intuito, vai dar certo e vamos pra cima Vamos lá, breve, rápido e explicativo Começando com o primeiro posicionamento Temos aqui a P1 Do açougue, então eu vou demonstrar aqui O primeiro pixel pra vocês bem rápido E normalmente depende de quantas pessoas você traz no açougue São compostos por 6 a 8 pessoas Então eu aconselho você sempre Fazer com uma quantidade reduzida ali De 6 pessoas e vai vir 2 policias a mais Correto? Então você tem essa opção De você pegar a passagem dos policiais aqui, ó Você ficar bem ligado, ó E pegar toda a passagem aqui, o bugando pixel, ó Aqui você consegue ter a visão de tudo Só que você precisa ser bom de flick, ó Pá, passou, passou Depois que o cara passar pra caixa Que aqui vamos pra segunda posição Que é o pixel de esquerda, que ele vai ficar só na zinfo Mas também se você for um cara bom desenrolado Se o cara deu a cara ali pra, sei lá Atacar uma smoke, alguma coisa assim, ó Que o policial vai dar a cara ali Se pá, dá uma roladinha, ó, off e voltou Então vai de você querer arriscar essas plays Risco e por conta própria Qual vai ser a primeira play do policia aqui? Ele vai tá aqui fora, né? Ele vai dar um tequinho E vai correr para a caixa, certo? Pra ele ficar safe, bacana, legal Então, ó, na caixa você tem que tomar muito cuidado Ele tem visão total sua E às vezes você pode estar v-sincada Então se ele conseguiu passar pra caixa Pixel da esquerda, daqui, ó Já avisou que tem caixa Então eu acho melhor você recuar um pouquinho Dá uma desv-sincada, levantar e abaixar a mão Pra quem não sabe, desv-sincar É você dar um e render aqui, ó Puff e abaixar Ou então é xx aí, dependendo da cidade E sempre joga na info daqui, ó Quando os policiais ruxar tudo, ó Tenta buscar umas pá, pá, pá Mas toma muito cuidado que dá ali, ó Ele pode pescar muito fácil Então vai de você Querer arriscar em ficar aqui assim nas carnes Pra tentar levar ele Porque aqui, ó, o cara só te leva se ele der a cara Ou então você fica mais aqui assim, ó Ó, tá vendo que ele não tem sua visão ali Mas as carnes v-sincão muito Então é risco seu ficar aqui e não deixar ninguém passar Se for no cara baludo, beleza Aí vamos supor que os caras ruxaram todos Eu aconselho você se esconder aqui atrás Dá uma agachadinha aqui, ó Aí o pixel de esquerda vai tá jogando com você Os policiais vão entrar tudo ruxado aqui Vão mirar aqui, não vão ver ninguém Você espera mais um pouquinho Espera mais um pouco, Puff E aí você maceta e ajuda o pixel de esquerda Porque eles vão achar que não tem mais ninguém aqui na direita Também se quiser colocar um aqui na frente, ó Aí joga um atrás e um na frente aqui lá ele Que aí vocês vão ter que cuidar muito com o TK Então eu aconselho jogar só um aqui mesmo Escondido na caixa, no fundex E outro aqui assim, ó Pá, e o daqui sempre sustentando, ó Pã, pã, pã Sustenta aqui pra dentro, ó Pá, o policial ruxou tudo, ó Bluff, veio, veio pra dentro, ó Pã, pã, vem sustentando por aqui, ó Pro policial ter que abrir por aqui, ó Com as costas pro pixel de direito, ó Porque aqui ou eles abrem pra você, ó E se eles abrem muito, ó Conforme você vai entrando mais aqui O pixel de direita vai Puff Ajudar você Beleza Aqui não tem muito segredo Então temos aqui a posição que vai ficar Atrás do pixel de esquerda Que vai dar ajuda em jogar com ele aqui, ó Toma muito cuidado com o TK também E o erro das pessoas que estão aqui, ó Quando o policial trem bala Ele vai e corre E larga os dois ali Tenta ficar aqui Tenta manter um pouco Mantenha a calma Se quiser ficar aqui em cima Aqui os policiais Eles têm um pouco de dificuldade Pra pegar sua cabeça também, ó Pô, 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 ó Sustenta junto com o cara da esquerda Aí você viu que o cara da esquerda morreu Não tem mais jeito? Aí você corre Correu aqui pra trás Aqui vamos ficar no segundo posicionamento, ó Aqui atrás normalmente Eu gosto de colocar dois caboclo aqui Segurando essa entrada, ó Fica mais ou menos um aqui assim E o outro aqui, ó O outro aqui mais ou menos na porta, ó Aí os policiais eles vão ruxar ou por trás Ou eles vão vindo colado na parede aqui, ó Até encostar aqui, ó E vão ficar colado em você Aí essa é a hora que você vai ter que ter um pouco mais de agilidade Se é um cara desenrolado Se eles não ruxaram por ali, ó Também toma cuidado que ali eles vão tá marcando você Pixel de direita aqui, ó Toma muito cuidado também, ó Pra você dar a cara aqui, ó Que eles vão, obviamente, ficam marcando aqui, ó Ó Tá vendo? Ele tem totalmente visão sua Então todo lugar que você vai picar e avançar Toma muito cuidado pra você não tomar dos policiais marcando Vamos supor que você matou uns policiais aqui, ó Puxando ali do lado, tá? Tranquilo Aí tem um policial cravado aqui, ó Aí vai de você, ó Pau, você vai tá na disputa de pico ele aqui, ó Puff Picou e voltou Aqui a chance de dar bom é muito grande Mas a chance de você morrer pro pixel é muito grande Então eu vou só passar uma lista pra você Se você quiser executar Fica a seu critório A seu critório Critário E aqui você sustenta aqui atrás, ó Pá, aqui é uma boa posição Ficar aqui atrás da carne, ó Pá, policial entrou rolando Puff Pá Puff Vai sustentando aqui, ó Sustenta a bronca Não tenha medo O agulha você pavou Sustentar a bronca até morrer E foda-se Bom, vamos para um pouquinho mais para trás Aqui temos essa parte aqui também, ó Se você quiser sustentar por essa parte aqui, ó Pegar uns policiais passando Alguma coisa assim Ou então mesmo ficar aqui, ó Segurando o rush dos policiais Provavelmente você vai pegar uns desprevenidos aqui, ó Pô Aí você pula aqui pra trás E esperar a entrada deles Que eles vão entrar de bocão em você Que não tem muito segredo Utilize as suas ideias, ó Também tem aqui, ó Se você quiser picar de esquerda, ó É uma boa Porque ninguém vai esperar que você vai estar aqui Eles vão estar avançando aqui, ó Por esse cantinho aqui, ó Segura o shift, ó Vai pra trás, ó Puff Picou, já era Aí sei lá, o cara recuou Você sobe aqui, ó Usa a imaginação Joga solto O povo tem a mania de pegar as ação E fazer assim, ó Peguei o pixel Já era Daqui Eu só fico aqui, ó Não faço mais nada Rapaziada Joguem solto Joguem como se você estivesse jogando CS Soltão Mas sabe como vai Você vai ter a confiança pra jogar solto? Você treinar Então treina muita ação Puxa foguete, puxa crush Cria suas ações, beleza? Temos agora a P2 Como os policiais rusham na P2 Dá pra vocês terem uma noção básica De como eles rusham, ó Um fica cravado aqui no pixel da direita Vendo o que que tem de errado ali e tal, ó Se você tiver ali também marcando o pezinho Você vai tomar Então o policial vai Pum, rushou aqui, ó Não fiquem aqui Porque aqui V5 muito, ó Aqui é uma ótima posição Pra você ficar Certeza de quase 100% Que você vai morrer Pro pixel de lá de fora Então não fiquem aqui É que vai da sua imaginação, ó Eu já fiz muita play aqui de Por exemplo, o policial tá vindo, ó Picar e sair Ou então tô aqui assim, ó Vamos dar a cara pro polícia Viu que ele vai entrar, ó Pufo Pica e sai Aí aqui eu recuo Tem muita opção, ó Você ficar bindado aqui, ó Tô dando as opções aqui pra vocês Aí vocês usam a criatividade de vocês, ó Aí Aí você espera, espera, espera Espera o policial vir Espera, espera Ó Pô, já era Picou Vai embora Pufo, grudou aqui, ó Essas são posições que a polícia não vai esperar Porque ela vai vir, ó Ela limpou aqui Ela vai vir de boca mesmo, ó E mais ou menos quando ela estiver aqui, ó Eles vai falar Tá suave Eles estão lá no pixel da P2, ó Que normalmente o povo fica ali Se você ficar aqui, você vai pegar muito de surpresa, ó Ó, aqui, ó Dá uma picada aqui, ó Pô, picou já era, ó Recuou, correndo Aí o que você vai fazer, ó Essa aqui é a minha posição favorita Que é o caldeirão Deixa eu pegar aqui Tirar do modo combate, ó Mas aqui você precisa ter dedo, ó Normalmente a polícia Ela vai ficar aqui, ó Se ela avançou até essa parte aqui Ela vai ficar aqui, ó Cravada Igual uns cornos aqui, ó Pá, 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 pá Entendeu? Então o cara que estiver lá do outro lado também não dá cara Porque aqui, ó O negócio é cravado Qual vai ser o procedimento dos policiais? Eles vão passar pra cá e agachar aqui, ó Pá, ir avançando Aí você dá um fakezinho Finge que não tem ninguém no caldeirão Aí, pá, na hora que eles levantar aqui, ó Puf, pra ir até você Eles vão vir tudo agachado, né? Você vai fazer o quê, ó Tá agachadinho aqui Você vai apertar Pra levantar Mirar Atirar E rolar, ó Pô Já era Ó, normalmente esse pique aqui não tem como perder Porque você vai estar com a crosshair certinha nele, ó Você vai acompanhando, ó O cara tá aqui, ó Não tem como perder, ó Você tem que tomar cuidado pra você não tomar daqui Você tem que ser muito, muito, muito rápido mesmo, ó Vamos supor que o cara é essa carne aqui dele Passou Pá, encostou aqui, ó Pô Já era Só um tirinho, uma bala Você joga com o seu parceirinho aqui, ó Bota um atrás de você lá Ele aqui, ó Sustentando junto com você Esse pixel de direita aqui, ó Coisa boa E o cara que tá aqui, ó Por favor, não dê a cara, ó Só se você conseguir pegar um pixel muito bom aqui, ó E achando se você tá vicincado com o cara de lá, ó Não compensa a bronca Então, se você quiser ficar aqui, o risco é seu, ó Pegando os cara mais ou menos passando aqui, ó Aí, vamos supor, ó Pico Voltou Esperou o modo combate acabar Agachou Voltou Na calminha aqui, ó Sem pressa, ó Na calma, ó E, ó Pico Já era E você fica nesse ciclo Não tem como o policial ruxar na porra da sug Também tem esse pique aqui, ó Se você quiser pegar o cara do pixel, ó Você meio que levanta e corre pra cá Por acaso, ele vai abrir pra tentar te matar Porque ele tem visão completa sua E quando ele abrir O seu parceiro do pixel vai matar Ou a gente acha que vai, né Aqui, ó O policial passou Pá Ele acha que tem caldeirão, né E aqui você tem a visão total dele, ó Aí você desbaia na pof, ó E sai correndo Já era Ficou dali Aí você paga, acha a volta pro caldeirão E brinca com o policial, ó Beleza? Aqui não tem segredo, ó Se tudo der merda Aqui é impossível os cara passar da P2 Aqui e você ficar mais de trás Aqui, ó Um coverzinho bacana, ó Pam, pam Pam, pam Pode sustentar por aqui Ou então você pode sustentar de trás Aqui mesmo, ó Que você consegue pegar os cara vindo Você pode dormir aqui, ó Aí, sei lá Você deixa os policial abrindo Seu parceiro que tá aqui, ó É você só Pô Foca eles Não tem como a polícia ganhar açougue, né Só perde açougue quem é cabeçudo É totalmente vantagem dos vodidolas E é isso aí, rapaziada Vamos usar criatividade aí nas posições Ser confiante Sustentar as posições com seus parceiros E manda esse vídeo aí pra sua facção Pra vocês, pá Né Ficar bonzão aí Não perder mais açougue E deixa um likeão pra nós aí, ó Que 90% das pessoas não dão like Se inscreve no canal Pô Isso aí me deixa muito triste, rapaziada Então é isso aí Beijão do Sky no coração Tamo junto